Noteg de volta e gurizada! Tem novo reforço anunciado oficialmente pelo Grêmio hoje e também vamos falar sobre a nova camisa do Tricolor, mas antes não te esquece de apostar lá na PagBet, parceiraça do canal, Casa de Aposta Nacional, que te dá, mano, cotações altíssimas pra tu ganhar muito e ir apostando pouco, tá? Tu pode entrar no primeiro link do comentário fixado que, cara, com um real tu já consegue depositar, tu ajuda o Noteg aqui, né, porque, pô, tava mostrando lá pra eles que a gente tá levando o resultado e, ao mesmo tempo, o que vocês vão fazer? Vão conseguir brincar, mano, com um real apenas, se vocês não quiserem botar muito, né, dá pra começar com pouco. Então vai lá na PagBet, primeiro link no comentário fixado, beleza? Vamos lá então, o Grêmio anunciou hoje a contratação do MEI a Natan, ex-jogador do Atlético Mineiro, vínculo aí de três temporadas pelo Tricolor, isso mesmo, o jogador tinha desembarcado em Porto Alegre na sexta-feira, no sábado ele esteve na arena, onde assistiu aí o hexacampeonato gaúcho do Imortal e o MEI, então, concentrou com a equipe, foi pro estádio com a delegação e estava no gramado durante a comemoração do título. Na atual temporada, o Natan fez apenas duas partidas pelo Galo, contra o Patrocinense e o Democrata pelo Campeonato Mineiro, além disso, ficou no banco de reservas contra o Carabobo pela Libertadores. Por isso, né, cara, por isso que o Natan conseguiu vir para o Grêmio, porque ele jogou um campeonato estadual, porque senão ele não teria conseguido vir, por conta da janela de transferências que estava aí, já fechada, porém, vai até o dia 20 para os jogadores que já jogaram campeonatos estaduais deste ano de 2000. E 23. Então, o Natan é de 23 anos, meia atacante, é um jogador, cara, querendo ou não, tem bola no pé, é habilidoso, driblador, eu trouxe um vídeo aqui no canal mostrando um pouco sobre ele, vai lá e assiste, não te esquece, mano, também tem o vídeo do último jogo, tá, do campeão gaúcho, do hexacampeão gaúcho. Eu fiz ontem no jogo, mas eu consegui postar, na verdade, sábado no jogo, consegui postar só hoje pela manhã, porque deu pau no meu PC, né, deu problema técnico no meu PC. Esse vídeo, por exemplo, não vai ter nem tanta edição, porque eu tô sem o meu programa, minhas ferramentas e todas as coisas que eu tinha feito aí de edição de vídeo. Então, eu tô recuperando tudo, aos pouquinhos, em breve vai sair a nova paródia, não se preocupem, não vou falar que o Grêmio é isso, aquilo, não é salto alto, a gente vai apenas, apenas, zoar eles, porque quando é eles que tão ganhando, que tão vencendo, que tão isso, tão aquilo, eles zoam pra caramba, gente. Então, a gente também precisa zoar aí os morangos, beleza? Vamos ver, então, a nova camisa do Grêmio vazou hoje nas redes, tem diversas fotos aparecendo, vai tá aí na tela pra vocês. Eu quero comentário de vocês sobre o novo manto tricolor, que eu, mano, particularmente, pelo menos pelas imagens, eu não gostei um pouco, tá? Então, pessoalmente, pode ser que eu goste mais, mas à primeira vista eu não curti, de fato, um monte de coisa. Eu não gostei do Barrissu, tentaram corrigir ali, colocando um preto junto lá no Barrissu ali, que, cara, ficou com uma cara de camelô o negócio, o tricolor eu achei estranho, as listras, mano, não sei, o Bruno não se acertou, no meu ver, nessa camiseta, mas vamos ver mais pra frente como é que vai ser, se daqui a pouco o cara, mano, às vezes no primeiro olhar o cara, ih, rapaz, tá feio, daqui a pouco o cara pega na mão o vestido, ih, ó, lindona a camisa. Então, é isso aí, gurizada, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, em breve mais vídeos, mais lives e mais um monte de coisa, vai ter paragem, vai ter informação, vai ter curiosidade, vai ter vídeos também lá nas outras redes sociais, nos vídeos curtos, que a gente vai conseguir trazer muita coisa aí pra vocês, então vai lá, mano, te inscreve, me segue, tamo junto, valeu, abraço, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho